Passamos aqui agora por Mundo Novo Esse trechinho aqui liga Mundo Novo a Patrimônio da Peia De Mundo Novo, até na Peia dá aproximadamente 10km Só que porém o restaurante fica um pouco antes Antes de chegar na Peia Aqui também um outro trechinho bacana, resolvi filmar aqui Pra vocês irem conhecendo Conhecendo aqui a região do Caparaó Caralho Areia na piscar agora, foda hein Deu um frio na barriga E aqui o assolto é esse aqui ó, muita curvinha Pouca reta Seguindo reta aqui, vaza lá em Limo Verde Limo Verde Toca da Tutra Tem bastante chuveiras pra frente também aqui Pedra do Granito Santa Marta Tem aquele asfalto, o caminho do campo, aquele projeto do governo aí Fizeram um asfalto bem meia-boca Típico né, de governo Governo corrupto Porque quando quer, se quiser, faz coisa boa Mas, como sempre, a gente tem que levar o deles Então Faço os eleitores a escolher melhor os nossos representantes Mas, amanhã Mas amanhã Lubrificação Do rolamento da roda dianteira O rolamento da roda traseira A caixa A caixa de direção Mando ele lubrificar E trocar o óleo Da bengala E o líquido de arrefecimento Só que o porão O líquido de arrefecimento O cara só completou de hoje de manhã Como eu falei Que tinha um compromisso Com a moto aí Às 11 horas Tinha que sair Então se fosse desmontar Pra trocar o líquido completamente Não iria dar tempo De entregar a moto hoje Apenas completou Aí pediu pra me levar a moto Segunda-feira Novamente na oficina Pra ele poder Trocar o líquido de arrefecimento completo Aí esse retrovisor Vou trocar ele Vou comprar um redondinho Pra colocar aqui na moto Até porque o cromado desse aqui Tá bem feio Devagarzinho Vou dar uma maquiada Nessa moto aqui Aí inclusive tem um rapaz Marcos Mandou mensagem no Instagram Que tem um vídeo que eu postei Eu acho que primeiras impressões Que eu entrei Com a VUCA 800 Aí tava negociando E resolveu pegar uma Mas me mandou mensagem ontem Falando que fechou o negócio da moto Eu acho que vai buscar Segunda-feira se não me engano Até mandou um vídeo da moto A moto do cara tá linda A moto completar-se Todos os acessórios Preta com amarelo Bonita moto Mas um pouco Temo que eu tô com essa moto E um pouco que eu andei com ela A princípio eu tô gostando É uma moto mais antiga Então às vezes acesso a algumas peças Pode ser que encontre um pouco mais de dificuldade Lá eu procurei Se se bate essa moto Não achei No Mercado Livre Procurei Que foi os raios de Nox Também não achei Pra ela Até da VUCA 800 Mas pra ela não achei Outra coisa que eu procurei também Não achei Foi Os cabos alongados Pra ser com sovaco É Tão botando um asfalto Eu ia até falar Que parece que o asfalto tá fresquinho Meio macio ainda Então realmente tá macio mesmo Tão botando agora aí ó Então não era Não era impressão minha não Realmente o asfalto tá fresco Então os cabos alongados Ó Acho lá Pachedo Dragstar VUCA 900 Achei pra todas essas motos A pronta entrega Mas pra essa moto aqui Até então não achei também Mas a motinha Gosto a zinha Mas como dizem né Aí tá virando relíquia Aí futuramente pretendo botar nessa moto aqui um Aero Keep no freio dianteiro E aqui o trajetinho Que liga o mundo novo A patrimonio da PEN Como eu disse Um pouco atrás no vídeo Região aqui cercada pela natureza Então eu me sinto privilegiado Aí pra quem vai no portal Se alguém estiver vendo esse vídeo aqui E tiver interesse em conhecer E estiver passando por aqui Sobe esse morro aí ó Aí sobe aqui esse morro O rapaz inclusive mandou calçar Tem aquela estrada de chão Tem aquela estrada de chão Mas sobe aqui E lá em cima É o restaurante Esse restaurante que inaugurou Deve ter aproximadamente Se tiver uns dois meses Que inaugurou No máximo três E a vista aqui de cima E a vista aqui de cima É uma vista bonita pra caramba Aí ali tinha uma nascente Ele levantou o muro de arrimo Fez três quilos Pra poder alugar Quem quiser passar final de semana aí Aí ficou tipo uma represa Tinha uma nascente Passava tipo uma cachoeirinha Na frente ali Aí ficou tipo uma represa Na frente ali agora Ficou bonito Já tem umas motos aqui E chegou mais Vou encostar do lado aqui Pra não ocupar vago de estacionamento Galera das Big Trail Ué, tá aí ó Restaurante Portal Aí fez aqui esses Três quiosques Pra quem quiser Vem pra cá Passar o final de semana Aí aluga Esses quiosques aí Aí esse primeiro aqui Tem uma Tem uma banheira nele Esse aqui tem banheira Os outros não tem Aliás Esse aqui Uma vista Uma vista bacana Bonita E o dono mora aqui O Francisco Se não me engano Um aluguel desse aqui Que tem banheira Tá saindo por Acho que 480 380 E os demais sem banheira Acho que 50 contas a menos Aí tá aí ó Vou tipo uma represa na frente Esquei os quiosques no restaurante Lá em baixo Lá em baixo Patrimônio da Penha E essa aqui é a vista que a gente tem aqui de cima Um lugar Um lugar Ficou bonito Gostei bastante daqui Agora vão ali Pro que importa Que é encher a barriga né Encher a barriga A fome tá batendo Então é a Dona Maria Almoçar né Também tô Também tô Aí ó Abou levar 1500 Uma Shadow Uma GS Uma CB Duas CB né E ali a Vulcan 800 Valeu Abraços